Que situação, né? Jackson, eu quero te ouvir, a gente tá comentando isso todos os dias, mas parece que sempre toca o nosso coração, nunca é repetitivo. A gente viu uma mãe com as filhas que todos os dias pedem pra voltar pra casa e a gente vê um outro senhor falando aqui, o bairro humilde. Aqui todo mundo que mora aqui lutou muito pra ter o pouco que a gente tinha e a água chegou e levou tudo. Jackson Vasconcelos. Não tem como não se emocionar ou não sentir diante dos depoimentos dessas pessoas, principalmente desse senhor, que ele diante de toda tragédia, diante de toda dificuldade, ele coloca um voto de esperança, uma voz de esperança, uma voz de que ele tem certeza que vai reconstruir. Mas o que me chama muito a atenção nessa tragédia, como em outras que a gente já viveu, é será que algum dia a gente vai saber se alguém poderia ter evitado essa tragédia? E se não evitou, que tipo de punição teria? Eu tô acompanhando muito de perto essa questão da tragédia, hoje eu ouvi, hoje ou ontem, uma entrevista do governador sendo muito apertado por uma jornalista sobre as medidas que poderiam ter sido tomadas e ele escorregava pra um lado, escorregava pro outro e não tinha uma resposta objetiva, determinada e tal. É chocante, cara. A gente vê isso constantemente. Eu me lembro da tragédia na região serrana, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu perdi amigos ali, perdi um grande amigo que era prefeito de Nova Friburgo, que tinha sido, morreu naquela tragédia. E eu fico imaginando, será que ninguém, em algum dia, vai ter a coragem de saber se isso poderia ter sido evitado ou não? Essa é a grande questão que eu sempre levanto, sempre levanto diante dessas circunstâncias. Nesse momento, Fábio Piper, não é aquele momento em que a gente olha pras ações do governo em relação ao que poderia ter sido feito ou não? É claro que o primeiro momento é de socorro. Não se procura culpado, se procura ajudar, como tem acontecido, os brasileiros todos se solidarizando e ajudando de alguma maneira. Ou com doações de piques, ou de alimento, ou de roupa, ou de água. Mas, em um segundo momento, essa pergunta vai chegar. Por que é que acontece isso, Fábio Perno? Porque a obra de prevenção é invisível? Não dá voto? É isso? Isso é um ótimo tema, sempre. A gente chegou a discutir aqui, há algum tempo atrás, debater aqui há algum tempo atrás, o seguinte. Se você não vê nenhum dos 503 deputados, ou... Ah, nenhum também, vai, vamos lá. A gente, a imensa maioria dos 503 deputados e dos 81 senadores, pegar a sua emenda, né? A sua emenda e destinar, por exemplo, ao saneamento básico. Olha, estou mandando o meu dinheiro, os meus recursos, lá para o meu reduto eleitoral, para que o prefeito lá construa, por exemplo, boca de lobo. Enfim, mexa no saneamento. Porque esse tipo de obra está debaixo da terra e ninguém vê. É isso aí. Agora, em compensação, olha, eu estou destinando as minhas emendas parlamentares para a construção de uma quadra poliesportiva, não sei onde, ou para a festa do raio que o parta. Isso sempre tem. Então, esse é um aspecto que tem que ser visto pelo eleitor. Porque, veja, o sujeito que direciona a emenda dele para fazer uma quadra, ou para fazer uma obra de saneamento básico, ou para fazer uma escola, qualquer que seja a escolha dele, está agindo dentro da lei. Então, não tem, você não tem como punir esse parlamentar. Agora, o eleitor também tem o dever de cobrar. O Jackson, por exemplo, citou algumas respostas, no mínimo evasivas, do governador Gaúcho. E, veja, ele tem sido muito questionado sobre as 480 mudanças nas leis ambientais que o governo dele promoveu. Então, veja, ele não fez nada fora da lei. Mas por que ele fez isso? A mando de quem? A quem interessaram essas mudanças? E qual a consequência disso? Então, é claro que nesse primeiro momento tem que salvar vidas. Tem que pegar toda a estrutura do governo federal, estadual e dos municípios e mandá-la para onde tem alagamento para salvar pessoas, para salvar animais e depois instalá-las em algum lugar. Perfeito. Nesse primeiro momento, isso foi feito. Mas agora vamos sim, sabe, avaliar com lupa isso. O que é que não foi feito e o que foi feito errado. Porque toda hora começam a pipocar reportagens, depoimentos de gente que falou, olha, lá atrás foi aprovado tal recurso para tal obra e a obra não foi feita. Ou a opção foi errada. E por que isso? Repito, a quem interessaram essas mudanças em leis ambientais, em regras ambientais? Gustavo Segre. Quando eu prestava atenção ao que falava Jackson, ele está certo, e vou tomar o mesmo exemplo da tragédia da região serrana, que se eu não tomar o lembrado, faleceram 900 pessoas. A dúvida é se hoje, um tempo depois dessa tragédia ter acontecido, voltamos nessa região, muito provavelmente vai ter pessoas morando no mesmo lugar em que essas casas foram derrubadas pela tragédia. Então, a dúvida é por que o governo permite isso. O governo, estou me referindo a prefeitura, Estado, Federal, e a resposta é relativamente simples. Eles não têm espaço para colocar essas pessoas, então, ante o risco de não ter onde morar, vai morar no risco de ter uma tragédia ambiental. Todo mundo sabe que não deve colocar uma casa do lado do rio, todo mundo sabe. Porém, de repente tem uma terra que dá para colocar a casa e a pessoa se instala porque nunca aconteceu e porque não tem outro lugar onde ir. Então, aí que deveria estar a prioridade dessa questão da justiça social, das casas populares, é aí, aí que interessa. Fecha a Langane. Olha só, Coba, eu acho que é muito difícil alguém ser responsabilizado por uma mudança do clima, uma mudança climática. Agora, o político, ele deve ser responsabilizado pelas consequências de como lidar com a mudança do clima. Então, obras, pessoal, como o Segre aqui falou, morando em áreas de encosta, por exemplo, saneamento básico, que o Piperno também trouxe aqui, eu assino embaixo. Então, todas essas medidas de consequências, elas acabam minimizando os danos aí de um evento climático. Aí sim, eu acho que o político, ele pode ser responsabilizado.